Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robbins, não sei de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho, não esquece disso que é importante para você estar colocando todas as novidades do Warframe e outros jogos que eu estou colocando aqui no dia a dia aqui no canal, tá? Bom, o Battle chegou, vamos dar uma olhadinha no que ele veio, e falaram que ele veio com umas coisas bacanas essa semana, hein rapaz, vamos ver o que veio lá, vamos lá. Bom, lembrando tá gente, você tem que liberar alguns planetas para poder pegar o Battle, não esquece disso, tá? E lembrando, ele também vem a cada 15 dias, tá? Então vamos clicar no alerta aqui, ó, que também é um atalho, tá? Ó, ele tá em Saturno, tá? Beleza? Vou clicar lá e ele vai direto em Saturno. Vamos ver o que ele trouxe para a gente, rapaz. Então, chegou perto do Natal, né gente? Eu vou deixar aqui já um Feliz Natal para todo mundo aí, quem vai passar em São Paulo aí, Feliz Natal que é o meu Escolterrâneo, beleza gente? E também que tá passando Natal em outros lugares aí, né? Cada ponto é a mim, então, beleza? Bom, vamos ver o que nosso querido amigo Baron trouxe aqui, ó, vou apertar aqui, deixa eu ver se ele dá para dar uma... Vamos ver nossos amigos, se tá chegando já, tá pertinho já, né? Semana que vem já é Natal, é... Bom, podia vir umas coisas legais, né? O pessoal podia dar umas coisas bacanas para a gente aqui, né? Vamos lá, cadê a muvuca toda aqui do Baron? Tá ali, ó, vamos lá o nosso Baron. É, vamos ver, né, Baron, que você tá te perguntando Natal, se podia trazer uns descontos para a gente, né? Não custa nada. Opa, 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 vamos pensar. Opa. Eu tenho, ó, vamos lá. Uh, tem, ó, peraí, uma coisa cada vez, vamos lá, vamos ver que tem de interessante. Bom, PH Prisma Dual. Isso aqui é uma arma com fluxos duplos. Mas se é um... Ah, isso aqui é da Ashwing. Eu tenho isso aqui? Tenho, né? É, eu tenho até. Bom, mas se é um, né, ó, então, compre que vai te dar também maestria para você. Hum, vamos falar sobre os mods Prime. Bom, Flow, tem que comprar, você precisa de ter um Flow, tá? Esse é essencial para qualquer build, tá, gente? Tem que ter, ó, depois vai ter até o 2. O Pistol Gammet também é muito bom, tá, CT. Já esse aqui, ó, o Prime Kick Draw, deixa eu ver. É de recarga, não é tão, assim, é útil, tá, mas... E pistola. Ó, o que eu aconselho? Se você tiver com pouco Ducati, tá, o Flow é fundamental para você comprar. Aproveita, tá, gente? Aproveita. E aqui também, o Pistol Gammet, se você tiver condição de comprar, também compra. Show? Principal, ó, compra primeiro esse e esse. Pra maestria, seria legal esse aqui. E esses dois aqui, você compra só se você tiver sobrando Ducati. Ó lá, Prisma, tá vendo? Tio Win, Grain, Lins, Prisma. Também te dá maestria. Já compra, você compra também, é legal. Aqui a skin, esquece... O Ephemia da Lotus, meu. É bacaninha a Ephemia da Lotus, viu? Eu acho uma das Ephemia bacaninha, ó. Tá vendo? É legal. Quem não tiver, meu... E é 250 Ducati, né? Show! O que a gente tem aqui? 10 fogos de artifício. Ah, e aí, está caçando o Ducati e rasgando. Brazão não precisa. Skin da nave também não precisa. Essa, assim, andando aqui, eu não acho lá bonito. Quem não tem nenhuma, beleza, tá? Eu não acho muito legal. Aí, gosto pessoal, tá? Aqui, eu gostei disso aqui, tá vendo? Ó, esse negócio pra você colocar, ó. Tá? Quem a gente quer colocar? É que eu já tenho umas outras aqui, que é da minha... E outros itens de coleção, né? Ó. É legal, tá? Com gosto. Vamos ver. Estampa não... Aqui sim, ó. Aí sim, ó. Quem não tiver, gente, compra. Tá vendo? Porque custa 75 platinas, se eu for enganado. É isso, né? Faz tanto tempo que não compro plantas de cores, tá? Então aproveita que está aqui, ó. Se você quiser usar o Ducati, baratinho também. É legal. Kit... Aqui já é mais outra skin. Não é tão... É legalzinho, tá, gente? Eu acho legal. O que a gente tem mais aqui? Skin do... 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 Chroma. Ah. É de gosto. O que a gente tem aqui? Não, não, não. O Glyph também não. Esse aqui também não. Tá? Bom, resumindo, então, vamos lá. Fazendo o nosso resumo aqui. Compre o Flow. Qual é a prioridade? Flow é a prioridade. Show. Depois... Esse também seria legal, tá vendo? Ó. Eu compraria... Se eu não tivesse com um pouco Ducati, eu compraria o Flow. Depois o Pistol Gambit. Aí eu compraria esse aqui, ó. Tá vendo? Compraria aqui a Prime Dual, né? Porque pode dar maestria. E aqui também pode dar maestria. E aqui também, ó. Pode dar maestria, ó. Esses três, beleza? Dá 500. Dá 1.000. Ufa! Dá 1.500 de Ducati. Tá? Bom, lembrando que a vez que o pessoal não sabe o que é o Ducati, gente, ó. Ducati, você vai vir aqui na maquininha. Então, eu vou pegar aqui uma maquininha qualquer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Sempre quando tiver no bar assim, ó. Vai ter uma maquininha. Você vai vir aqui, ó. Apertar o X, tá? Você põe aqui de querido. Que ele põe em ordem, tá? Tudo que você tem aqui em excesso. Ó, Stradavar. Eu poderia vender 6 aqui, ó. Entendeu? Posso vender 6. Aqui, ó. Isso aqui é o quê? É Rubico não. Tá no Vault. Vale umas platininha. Rubico também não. O que mais a gente tem aqui, ó. Uma Brátula. Essa aqui eu venderia uma dessa aqui. Venderia uma dessa aqui também. Com certeza. A Orthos. É muito baratinha a Orthos, tá? Vale a pena vender. Aqui não. A Crohn. Nem pensar. Redimer. Por mais que tá no Vault? Ahn... Nicondi. Venderia uma daqui. Mais ou menos do que aí. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vender os itens aqui, ó. Me deu 465 platina. Bom. Ducati. Beleza? Vou vender os itens aqui, tá? Eu tô agora com 668. 680 Ducati, tá? Não vou comprar nada dela que eu tenho, tá? Então, assim. Resumindo, gente. O Flow. De tudo que ele trouxe aqui, ó. O Flow é muito bom, tá? Não deixe passar, tá? Se você não tiver nada, nenhum recurso, vai assim. Não deixe passar o Flow. Que isso que é o fundamental. Então, gente. O que é o mais interessante de tudo que veio aqui? Lógico, o resto é legalzinho, tá? Mas o Flow ajuda demais. Build que vai usar muita energia. Uma... Vixi. É tanto... Tanto que você vai usar. Tchuchuquinha. Tá aqui, Tchuchuquinha. Deixa eu mostrar minha cachorrinha aqui, gente. Só pra gente finalizar o vídeo aqui. Vem cá. Ela tá com diabetes. A bichinha tá com diabetes. Aí eu tenho que dar injeção nela um dia assim, né, Tchuchuquinha? Desculpa. Injeção dela de manhã e injeção dela também à tarde. Ela tá dando diabetes hoje até que tá baixinho. Deu 88, ontem, hoje deu 120, né, Tchuchuquinha? Aí minha mãe colocou essa roupinha aqui que ela tá mamando o peito dela. Achando que tá grávida e aumenta a insulina. Falou, gente, deixa o likezinho aí. Falou, Tchuchuquinha. Dá tchau pra eles lá. Valeu, pessoal. Até... Bom final de semana pra todo mundo aí. E deixa o like no vídeo aí, valeu? Até mais. Tchau, tchau. Vamos comer, Tchuchuquinha? Nada almoço, né? Vambora. Pera aí. Opa. Não. Oi.